Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, pergunta que eu sempre faço, porque pra gente dar continuidade ao nosso show, a gente tem que... Rapaz, se acalma aí, pelo amor de Deus. Guarda esse diabo desse celular e curte o show aí, pelo amor de Deus. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Como vocês acompanharam no videozinho anterior, o cantor Pablo ficou bastante chateado em um de seus últimos shows com aquelas pessoas que ficam ali na frente do palco só pedindo pra tirar foto e meio que fica atrapalhando o cantor cantar. E isso vem viralizando demais nas redes sociais, onde vem causando discórdia. Algumas pessoas concordam com a atitude de Pablo, outras pessoas discordam. E não vamos debater um pouco sobre esse assunto no vídeo de hoje. Mas antes do meu dia, o conteúdo eu gostaria de deixar pra vocês aqui um trechinho da nova música de trabalho do cantor TF Dupizeiro. Ele que lançou essa música cerca de um ano atrás, porém ela meio que estava ali parada. E algumas semanas pra cá, essa música vem viralizando nas redes sociais de uma maneira incrível. Só pra vocês terem noção, o clipe dela aqui no YouTube da semana passada estava com cerca de 20 a 25 mil visualizações. E em menos de 10 dias, ela pegou praticamente mais de 25 mil visualizações. E no momento que eu estou fazendo esse vídeo, ela já está com quase 50 mil. Vale muito a pena você ir lá e conferir esse clipe aí, que é da música Ninguém é Igual a Ela. Um clipe muito bacana, só pra lembrar que a música está disponível em todas as plataformas digitais. Enfim, eu vou deixar aqui pra vocês um trechinho. Pois é rapaziada, só pra lembrar que a música Ninguém é Igual a Ela de TF Dupizeiro está disponível aqui em seu canal no YouTube. Um clipe muito bacana, muito bem produzido. Vale muito a pena você ir lá e conferir. Eu já fui lá, deixei meu comentário. Eu gostaria muito que você fosse lá e comentasse. Se eu vim pelo canal Emerson Isley, seria muito grato aí a todos vocês. Lotef, tamo junto, rapaz. Sucesso aí. Deus abençoe sua caminhada. E como eu falei pra vocês anteriormente, rapaziada, dessa vez vamos falar do cantor Pablo do Arrocha. Um assunto sobre o cantor vem repercutindo demais nas redes sociais de ontem pra hoje. Que é que ele estava cantando em um show aí agora pelo São João. E aí, sempre fica aquelas pessoas na frente do palco ali pedindo pra tirar foto. Ele acabou ficando meio que chateado com aquela situação. E assim, velho, esse caso vem causando muitas discórdia. Porque algumas pessoas concordam plenamente com o Pablo, outras pessoas discordam. Eu mesmo, particularmente, eu fiquei em cima do muro nessa situação pra dar minha opinião. Porque assim, rapaziada, eu acho que cantar, cantor em si, é uma empresa, velho. E quando você vai trabalhar em uma empresa, seja ela qual for, tem momento pra tudo. Tem momento pra você pegar o celular, tem momento pra você conversar com seus colegas. Tem um momento ali de trabalho. E pegar no celular em si é uma das últimas coisas. Claro, eu acho que todo funk é ficar perto de seu ídolo. Mas só que hoje em dia tá uma questão muito chata. Muitas das vezes você vai assistir um show de um artista. E as pessoas só ficam ali na frente, dando o celular, dando o celular. E passa cerca de 10, 15, 20 minutos ali. O artista só tirando foto. E aquelas pessoas que foram lá no evento, justamente para assistir a apresentação daquele artista preferido. Fica meio que chateado, porque muitas das vezes o cara deixa de cantar uma música. Deixa de dar aquela melhor performance de si pra tá tirando foto. Muitas das vezes pode ir lá errar a letra, pode desconcentrar e tudo mais. Então assim, é uma situação muito complicada. Pelo outro lado também, aquelas pessoas que estão ali na frente gostam muito de tá tirando foto com seus ídolos. Gostam de tá postando nas redes sociais e tudo mais. Porém, hoje em dia é uma questão pra ser discutida, velho. Porque tá muito complicado mesmo, de verdade. Tem gente que vai pro show, fica acompanhando alguns shows de alguns artistas aí. Fica rumando o celular no palco. É uma questão muito complicada. Hoje as pessoas vão pro show não só pra curtir uma boa música. Vão só pra se aparecer, pra mandar foto pro artista. Sendo assim, ah, mas tal artista ele tira foto com todo mundo. Mas, gente, ninguém é igual. Aí algumas pessoas vão falar, ah, Júnior Viana tira foto com todo mundo. Gustavo Lima tira foto com todo mundo. Hungria tira foto com todo mundo. Sei quem tira foto com todo mundo. Mas nem todo mundo tem o mesmo gênero, cara. Assim, acho que todo mundo tem que respeitar a decisão dos outros. Eu mesmo, particularmente, pela maneira que Pablo falou, suou meio que arrogante. Mas só que eu concordo plenamente com as palavras dele. Enfim, vou mostrar o vídeo para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre o assunto. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Pergunta que eu sempre faço. Porque pra gente dar continuidade ao nosso show, a gente tem... Rapaz, se acalma aí, pelo amor de Deus. Guarda esse diabo desse celular e curte o show aí, pelo amor de Deus. Quem tá apaixonado faz barulho aí. Então, ó, antes de eu continuar o show, eu já vou avisando logo. Não vou tirar selfie agora. Então, guarda o celular. Curte, canta, dança. E no final, eu pego o celular de vocês pra gente tirar foto. É porque atrapalha a gente. Vocês nem curtem e nem eu canto direito. Nem curtem o show dando celular e nem eu canto pegando o celular toda hora. Então, no finalzinho, eu aviso pra vocês. Deixa só lá na câmera que eu vou tirar foto. No final. Beleza? Estamos combinados. Agora é hora de se apaixonar e vamos de música. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Pabllo bastante chateado ali com a situação. Na minha concepção, ele falou certíssimo ali. Eu acho que ele pecou somente no modo ali de ter xingado. Porque assim, quando você usa palavrão, soa mal. Mas vai saber, desde quando ali do momento do show, o cara já não tava chateado com aquela situação. Eu, quando eu já fui no show de Pabllo uma vez, quando eu fui, eu fui pra frente do palco, mas só pra prestigiar o artista. Porque eu sou muito fã dele e gosto demais das músicas românticas dele. Agora hoje, tem pessoas que vai no show e tá ali na frente e quer tirar 10, 15 fotos. E ainda quando termina o show, tem a coragem de ir lá pro camarim ainda, abusar o artista pra tirar mais fotos. Recentemente, eu tava assistindo a entrevista de Júnior Viana. E ele falando justamente isso. Que teve uma vez que ele foi pra uma cidade lá fazer um show. E ele meio que ficou chateado com a fã, que tirou várias fotos com ele e depois só pedindo, só pedindo. E como vocês acompanharam no vídeo anterior que eu deixei, o cantor Pabllo falando. Gente, depois eu vou tirar fotos com o camarim. Quando o show estiver acabando, eu vou tirar fotos com todo mundo. Vamos assistir o show. Vamos prestigiar o show do homem, rapaziada. Vamos deixar esse negócio de foto pra lá. Hoje tá ficando uma situação muito complicada. Eu, muitas das vezes, hoje em dia, quando eu vou pra algum show, eu parei mais de pegar o celular e prestigiar o artista que eu fui lá assistir. Por exemplo, eu acho que fica até constrangedor pros cantores, ainda mais pras pessoas que cantam em Brasil. Muitas das vezes você vai lá cantar, você prepara um repertório. E aí quando você chega lá, tá todo mundo assim, ó. No celular. Pô, acho uma muita falta de respeito. Você tá cantando ali, dando o seu melhor. Prepara um repertório, chega lá no show, tá todo mundo com o celular. Eu já vi muitos comentários lá no meu Instagram de pessoas falando, Pô, eu fui no show de tal cantor agora no São João. E fiquei super chateado. Toda hora tirando foto, toda hora parando, toda hora parando. Então assim, muitas das vezes eu mesmo, particularmente, quando eu vou pro show, eu gosto de ouvir as músicas, gosto de ver as novidades, gosto de estar prestando atenção na banda em si. Mas hoje poucas pessoas fazem isso. Muitas das vezes as pessoas só vai mesmo ali pra tá tirando foto e pra tá toda hora dando o celular pro cantor. Então assim, tá uma situação muito complicada. E Pablo, sem sombra de dúvidas aí, falou que várias pessoas têm coragem de falar. Aquelas pessoas que falam, ah, Pablo tá errado. Assim, pelo modo de falar pra mim, ele tá errado. Mas se você for fazer uma pesquisa e perguntar aí a 10, 15 cantores, todos eles vão concordar com a atitude de Pablo, porque hoje está demais. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam disso mesmo, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.